Estamos no ar, como vocês podem ver, já começamos com a nossa vigília hoje da Ação de Graça. Estamos localizados aqui no Plaza, a primeira rua à direita. Vocês que estão aí em casa, venham que o nosso culto já começou. Quando vocês podem ver que as pessoas já estão a aparecer. Estamos já com o nosso culto, vamos para o primeiro entrevistado que é o dirigente do jogo. Vamos perguntar como é que está a ser a sua noite, qual é a sua expectativa e como é que passou esse ano. Boa noite, dirigente do jogo. Sim, queria saber, o senhor é dirigente do jogo. Como é que foi trabalhar com os jovens nesse ano? Bom, nós estamos em milhares de um bom dia, e eu vou te permitir que você tenha a ser a sua família. Acabam problemas, dificuldades, mas nós estamos em milhares de um jovem, graças. Se você se ande, a vontade, a vontade de sair para vir, já é 30 anos. Como é que vocês estão a esperar que essa noite esteja? Pardon? Como é que vocês estão a esperar que essa noite aconteça? Porque eu não fui para terбínia. Como é que vocês estão acabeüm em mim, e vocês estão acionando. Porque eu não fui para a vontade. Eles não societiesam estão matando. Ou eles têm para? Para a para usar a carne é abissão Eu não tenho mais nada Eu não tenho mais nada E se só o матem Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música